Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de aquisições. E hoje galera, eu quero começar mostrando para vocês esse Mega Drive 3 aqui que eu adquiri recentemente. Foi através da OLX, tá? De um vendedor aqui que mora bem perto de casa aqui. E ele fez um preço bom nesse Mega Drive 3 aqui da Tectoy, apenas R$ 230. Dá para achar mais barato, mas eu acabei concordando com o preço, achei que não estava tão caro assim. Ele está em boas condições, tá? Está funcionando certinho. O único problema é que na carcaça dele aqui já tem várias manchas e arranhões difíceis de tirar, principalmente nessa parte aqui que é mais brilhante, que aparece o reflexo. Já dá para ver mais, ó. Na parte fosca da carcaça nem tanto, mas nessa parte aqui, perto do logo da Sega aqui, dá para ver que tem alguns arranhões aqui que não saem. Pensando nisso, galera, eu acabei adquirindo esse potinho aqui de silicone gel. Eu já ouvi falar de muita gente que utiliza silicone para passar em carcaça de videogame, para deixar ele mais brilhante, né? Para dar uma rejuvenescida no console. No entanto, dos vídeos que eu vi pela internet, quando eu fui tentar pesquisar sobre o assunto, eu vi que o pessoal utilizava mais aquele silicone em spray. Só que esse daqui eu acabei aproveitando para comprar ele, porque eu precisava comprar produto para estar lavando o meu carro e para aproveitar o frete grátis do Shopee. Eu acabei adquirindo isso daqui também para testar aqui nos meus consoles, principalmente nos consoles de carcaça preta, que é o caso desse Mega Drive 3 aqui. Então agora eu vou tentar melhorar a aparência aqui do meu videogame utilizando esse silicone gel aqui, beleza? Então é o seguinte, galera, com a ajuda de um algodão, eu pego bem pouquinho do produto aqui e vou passando pela carcaça aqui, né? Fica essa... dá uma escurecida, né? Fica essa impressão de que a gente está molhando a carcaça, mas a gente está molhando com o silicone gel, tá? Então não é uma coisa que vai secar. O único cuidado que a gente tem que ter é para não exagerar nisso, porque senão vai ficar muito melecado e toda vez que a gente for pegar na mão, vai melecar tudo a mão, vai ficar uma coisa meio horrorosa. Então a gente vai passando de leve aqui com o algodão, de vez em quando a gente pode dar mais uma molhada, continuar passando. Inclusive, quando eu peguei esse Mega Drive aqui, ele estava bem pior, tá? Ele estava com bastante poeira, principalmente nessas cavidades aqui mais fundas. E eu tive que passar bastante pincel para poder limpar toda a poeira que estava aqui. Aqui no meio dos botões aqui de Power e de Reset também, lá mais para o fundo nas cavidades tinha poeira. Inclusive aqui, ó, onde está cravada a palavra Power, dá para ver que ainda tem, só que é uma parte mais difícil de tirar. Então está aqui, galera. Depois de passar o silicone gel, ele ficou assim. Infelizmente, eu acabei exagerando um pouco, né? Ele ficou um pouco engordurado. Tanto que se a gente... Não sei se vai dar para ver aqui, né? Mas se passar o dedo, fica com marca de dedo. Mas tá bom, galera. Vai ficar legal na minha estante que eu montei aqui também. Inclusive, essa estante eu vou mostrar para vocês mais para o final do vídeo. E esse Mega Drive aqui, galera, eu comprei porque eu estava com uma vontade de ter, pela primeira vez, um console da Sega. Nos últimos dias, eu estava pensando em como eu joguei pouco os jogos do Mega Drive, do Master System. Até hoje, né? Eu sempre fui mais ligado no Super Nintendo, lá na época dos anos 90, né? E... Então eu decidi começar a experimentar alguns jogos de Mega Drive, através de emuladores, né? Porque na época eu ainda não tinha nenhum console. E aí eu fui lá, zerei o Sonic 1 de Mega Drive, através do emulador. Recentemente também eu zerei um jogo de navinha, que é o Lightning Force. Um jogo muito bom, difícil, só que eu consegui zerar depois de alguns dias tentando também. E curti bastante, galera. Realmente, o Mega Drive tem uma coleção incrível de jogos. Pena que eu não tive acesso a muitos deles, né? Porque eu nunca tive o Mega Drive, estou tendo agora. Mas pretendo estar conhecendo vários desses jogos. Inclusive também, por enquanto, eu não tenho nenhum cartucho para estar utilizando nessa Mega Drive aqui, né? Eu estou querendo já comprar o Ever Drive através da AliExpress. E depois, futuramente, se de repente eu encontrar cartuchos originais ou paralelos, eu acabo comprando também, né? Para poder montar uma coleçãozinha para esse console aqui. E antes que me esqueça, tá? Ele também veio com esse controle aqui, né? Que é um controle cinza, então eu acredito que seja de... Não pertença a esse videogame, né? Seja de uma versão cinza desse console aqui. Mas está em bom estado, eu já testei, está funcionando tudo certinho os botões. Então não tem nada para reclamar aqui. Então, galera, indo agora para a parte de brinquedos e miniaturas que eu encontro visitando a feira do rolo aqui da minha cidade. Eu acabei encontrando essa miniatura bem bonita aqui de um Jaguar de 1992, cara. É da Maisto. Então, como eu não conheço muito a respeito de miniaturas de carro, eu não conhecia muito dessa marca. Então, depois que eu comprei esse daqui, eu fui atrás de ver. E realmente é uma marca bem respeitada no que diz respeito a essas miniaturas, né? Esse Jaguar aqui é bem bonito, cara. Quando eu encontrei ele lá na feira do rolo, o vendedor fez um preço que eu não estava muito afim de arriscar. Só que eu fui negociando com ele, né? Porque eu achei bem bonito. E ele acabou fazendo um preço bom para mim. E realmente é bem bonita essa miniatura aqui, cara. Está muito em bom estado. Inclusive, quando eu comprei ela estava fechada na embalagem dela. Só que como a embalagem estava muito amassada, aí acabou entrando poeira na parte interna dela. E aí sujou tudo a miniatura aqui. Quando eu peguei, eu fui abrir. Eu tive que dar uma boa de uma limpada. Então está aqui, ele abre as portas aqui. O capô da frente aqui, ele também abre. É bem legal, né? E ele vem com essa base bem bonita aqui. Claro que tem uns efeitinhos aqui, né? A plaquinha aqui desse lado está saindo. Mas é questão de tomar cuidado, né? Então bem legal, galera. Isso aqui fica num lugar bem bonito na minha estante aqui. Também peguei, galera, esse brinquedo aqui bem grande das Tartadugas Ninjas. Isso aqui é um Michelangelo, tá? Ele é muito bonito, cara. Quando eu vi lá na barraquinha, eu comprei. E ficou num preço bom também, né? Eu paguei apenas R$50,00 nele. É claro que está ousado, né? Mas está muito em bom estado. Dá para ver que o bastão dele, que certamente carregava aqui atrás, já não está mais com ele, tá? Então está apenas ele aqui mesmo, cara. Mas eu gostei bastante, é bem bonito. Bem fiel ao personagem aqui. Indo agora para a parte de brinquedos que o McDonald's lança. Eu peguei esse Robin aqui, do McDonald's de 2017, né? Esses brinquedos que eu encontro também na feira do rolo. Em várias filas de tour rolo aí, de várias cidades. Dá para encontrar esses brinquedos avôs para comprar, né? E eu pego aqueles lá, assim, que representam alguma coisa que fez parte da minha vida, né? Como, por exemplo, de personagens de videogame, personagens dos gibis, né? Super-heróis, Marvel e DC. Então eu acabei pegando esse Robin aqui, que eu achei bem bonito. E parece ser de uma coleção do desenho animado dos Jovens Titãs, né? Peguei também esse Lanterna Verde aqui, que não é o Hal Jordan, né? É o Lanterna Verde de outro planeta. Que é do McDonald's de 2013. Tem um botãozinho aqui atrás dele. Ele acaba fazendo esse movimento de abrir e fechar a mão. Bem bonito também. Peguei também da coleçãozinha desse ano, do filme do Thor. O último que saiu, né? Amor e Trovão. Esse Thor aqui. Esse Senhor das Estrelas. Essa Valkyria também. E esse Rocket Raccoon Marriteiro aqui. Todos eles são da mesma coleção, tá? Faltam alguns ainda pra mim conseguir, cara. Conforme eu for achando, eu vou encontrando. Mas eu tenho quatro aqui, ó. E legal que eles vêm numa base que parece um barco e dá pra ir encaixando eles, né? Então vai ficar bem legal exposto aqui em uma das minhas estantes também. Agora não é exatamente brinquedos McDonald's, né? No caso esse aqui, são da Garoto, tá? Então eu acredito que tenha vindo em alguma coleçãozinha de caixa de bombom ou ovo de Páscoa. Que é esse Homem de Ferro aqui. E esse incrível Hulk aqui também. E eles são de uma coleçãozinha que a Garoto fez e lançou em 2018. Achei bem bonito também. Principalmente esse incrível Hulk aqui. Peguei também essa miniatura do Super-Homem. Ela que tá bastante riscada. Dá pra ver que ela tá com algumas manchas. Como se tivesse sido raspado também, né? E aí é de uma coleção de miniaturas que eu não sei exatamente de onde. Mas é bem antiga, tá? É de 1999. Tá mostrando aqui embaixo. Eu achei bem bonito. Acabei comprando também, né? Que eu encontrei lá na feira do rolo. E peguei também esse Venom aqui que eu achei bem legal também. Isso daqui é de 2011. E aqui não fala também a qual coleção isso daqui pertence, né? Peguei também esse Tails aqui. Da série Sonic. Aqui no caso é uma coleção do McDonald's do ano passado, né? Ou desse ano, não sei. Só sei que foi fabricado ano passado essa figura aqui. E é a respeito do filme, do segundo filme do Sonic, né? Então tem esse Tails aqui. Eu só não gostei muito dessa espécie de nuvem que ele tá em cima aqui, né? Ele é encaixado. Mas ele acaba tendo que ficar aqui porque é uma espécie de carrinho, né? Tem as rodinhas aqui pra criança poder brincar. E também do McDonald's peguei esse Mario aqui. Que fica sentado num trono de tijolos. Ele faz esse movimento aqui com o braço. E ele é de uma coleção do McDonald's de 2017. Peguei também alguns Pokémons aqui. Como são de gerações mais recentes, tá? Tem muitos deles que eu não sei o nome. Eu acho que todos os que eu peguei eu não sei o nome. Pra falar a verdade. Esse daqui eu lembro que ele era um dos iniciais. Eu só não sei de qual geração que é. E também eu não sei o nome dele. Não tô lembrado agora. Mas dá pra ver aqui pela aparência que é do tipo água. Esse outro aqui eu também não sei o nome, tá? Mas é do McDonald's de 2011. Legal que esse daqui não é tudo plástico, né? Tem algumas estruturas aqui no corpo dele que são de borracha. Tem mais esse aqui, né? Que é do McDonald's de 2017. Deve ser um lendário. Eu sei que é um lendário. Eu só não lembro também o nome dele. E também não sei de qual geração que ele pertence. E esse daqui, do McDonald's de 2018. Esse daqui, se eu não me engano, nele é Palkia o nome dele. E também não tenho certeza a respeito da geração que ele é. E é do McDonald's da coleção de 2018. Peguei também, galera, bem baratinho. Algumas miniaturas bem pequenas e de plástico. De alguns heróis da Marvel. Que nem esse Capitão América aqui. Também esse outro Capitão América aqui. Um pouco mais simplesinho. Também esse Nick Fury aqui. Este incrível Hulk. Bem bonito também. Esse Homem de Ferro aqui. Todos eles vêm com base, tá? O vilão principal do Capitão América, né? O Caveira Vermelha. Aqui também. E a nossa querida Viúva Negra. Aqui representada também. E todos eles têm aqui de baixo. Gravado aqui o ano de 2014. Mas eu não sei a qual coleção. Essas pequenas miniaturas que pertencem. Peguei também alguns desses brinquedinhos aqui. Que eu não tenho certeza. Mas eu acredito que seja de alguma coleção do Guinderovo. E são bem pequenininhos, tá? Eles estão todos assim com os braços levantados. E conforme a gente vai conseguindo mais. A gente vai encaixando os braços deles aqui, né? Então eu tenho aqui esse Superman. E essa Mulher Maravilha. Esse Lanterna Verde. E esse Ciborgue aqui. E esse Aquaman. E esse Flash aqui. Então são todos da Liga da Justiça. Pra mim então só faltou ter encontrado o Batman, né? Quando eu comprei, eu comprei todos no mesmo dia. Mas acabei não encontrando o Batman. E pra finalizar, galera. As miniaturas eu peguei. Eu acabei encontrando lá, né? No meio das bagunças. Esse hipopótamo aqui. Que era de uma coleçãozinha dos anos 90. Eu lembro que antigamente. Eu tinha um que era um boxeador. E com o tempo eu acabei perdendo ele, né? Também já tava bem arranhado, riscado. E tinha vários outros. Principalmente uns que fazia... Praticava algum exercício. Alguma... Algum esporte, né? E eu acabei encontrando esse daqui na feira do rolo. Ele tá apenas enchendo... Sei lá. Um copo de refrigerante aqui. Alguma bebida. E tá em bom estado até, viu? Inclusive, aqui atrás dá pra ver bem de leve. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui. Mas ele foi fabricado em 1990. E realmente... É do Kinder Ovo, né? Tá até marcado aqui. Ferreiro 1990. Então eu acabei pegando, galera. Justamente por ser algo nostálgico pra mim. Eu que vivi essa época foi... É o auge da minha infância. Os anos 90. Então tudo que me traz recordação daquela época. Eu acabo pegando. Ainda mais isso daqui que a gente acha por aí jogado. E por um preço bem acessível, né? Então, galera. Continuando aqui. O item que eu adquiri recentemente através da AliExpress. É essa base giratória aqui. É que assim, galera. Eu tenho o costume, né? Esse hobby. De ficar postando fotos e vídeos dos meus brinquedos miniaturas. No meu Instagram, né? Então eu comprei essa base giratória aqui. Pra poder fazer alguns videozinhos. Mostrando com mais detalhe. Algumas dessas miniaturas. E acaba ficando bem legal. Então tem aqui, né? Os botões. Pra poder estar ligando ela. E pra poder estar escolhendo o lado. A direção. Que vai acontecer a rotação, né? Tanto pra direita quanto pra esquerda. E também o botão de aceleração, né? Qual velocidade que eu vou querer que fique girando. Então é um item bem prático. E pode funcionar também, tanto através de pilha. Que no caso a gente acaba encaixando aqui dentro. Ou através do cabo de energia, né? Porque ele já vem com o cabo USB pra estar conectando a um carregador. Então é um item bem legal que eu acabei comprando na AliExpress. E tá me ajudando bastante. Começando agora, galera. A parte de quadrinhos. Eu acabei comprando mais um mangá de Pokémon. Esse daqui é o FireRed e LeafGreen. Número 3, né? Eu tô comprando mais através da Amazon. Justamente aqueles que estão faltando pra mim. Tem mais alguns que ficou bem pra trás. Então eu tenho que recorrer... Acabar recorrendo a outras lojas pra estar comprando. Mas conforme eu for achando os que faltam, eu vou pegando, né? Então eu peguei esse daqui. E peguei mais dois também que já são da saga Emerald. Que nem tá aqui o número 2. E o número 3 aqui de Pokémon Emerald. Eu já tinha o número 1. Tá até já lá na estante. Peguei também duas revistinhas do Fantasma. Que a Mythos lançou há um tempo atrás. Peguei aqui então a número 11. E a número 10. Tá faltando pra mim apenas a número 9. Quando eu fui comprar essas daqui, a número 9 já estava esgotada. Lá no site da Amazon. Então tá faltando pra mim. E no total foram 12 revistas, né? Só falta realmente a 9, né? Porque a 12 eu já tinha comprado há um tempo atrás também. E aí eu vou poder ter a coleção completa dessas revistinhas aqui. Que lembram bastante os jibizinhos de banca de jornal. Que a gente comprava, né? Comprei de jogo, galera. Esse Dark Sector aqui. Um jogo de mediano pra bom. Que foi lançado para o Xbox 360. Eu acho que tem versão para o PS3 também. E é um jogo de ação. Em que o nosso personagem utiliza... Essa lâmina giratória aqui. Que também funciona como um boomerang. Em boa parte do jogo aqui, né? Tanto pra matar os inimigos. Como pra resolver os puzzles. Então deve ser um jogo bem legal. Bem razoável pra estar jogando... No Xbox 360 ou no PS3. Também comprei, galera. Um item aqui bastante importante. Pra estar utilizando na minha estante. Pra consoles. Que são essas bases aqui. Articuláveis. Elas são mais próprias para celular e tablet. Pra estar colocando... Na mesa, né? Só que eu comprei pra estar utilizando... Nos consoles. Pra deixar bem bonito na estante. Só que como elas são bem frágeis. Elas não são tão resistentes assim. Não é qualquer console que vai dar pra colocar aqui, né? Por exemplo... É... Um PS4. Que eu tenho aqui. Que é aquela versão mais antiga, né? A primeira que foi lançada, né? O PS4 FAT. É... Eu fui tentar colocar numa dessa daqui. Poucas horas depois. Ela acabou quebrando. E o PS4 caiu, né? Ainda bem que não caiu no chão. Mas para consoles pequenos e portáteens. Pra gente colocar... Deixar exposto na estante. Ou numa vitrine. Fica bem bonito estar utilizando isso daqui. Então tá aqui, galera. A estante que eu falei pra vocês. Essa estante eu comprei na Amazon. É uma estante muito bem vendida. Ela tem um preço acessível. Pra quem não quer... Tá fazendo móveis planejados. E ela é bem fácil de montar, tá? Então eu mesmo montei. É uma coisa... Depois que a gente entende como é que faz pra montar. Tudo certinho. Fica bem fácil e bem prático. E rápido pra estar montando. Então eu deixo aqui exposto. Os meus consoles. Todos os consoles portáteis ou normais de mesa que eu tenho. Tá tudo aqui. Eu coloco também algumas miniaturas e brinquedos aqui que eu já tinha. Só pra ocupar alguns espaços. Porque eu ainda não tenho os consoles suficientes pra estar utilizando todo o espaço da estante, né? Então tá aqui já o Mega Drive que eu falei pra vocês. E alguns consoles, pelo menos os que dão. Eu tô utilizando essas bases que eu mostrei pra vocês agora de pouco. Dá pra ver aqui o 3DS já em uma delas. E fica bem bonito. Tá deixando os videogames expostos dessa maneira, né? Então futuramente eu também quero colocar mais uma ali do lado. Dessa daqui. Eu vou comprar ela. Só que eu vou esperar essa primeira aqui encher primeiro, né? Então é isso, galera. Dessa forma eu encerro mais esse vídeo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas aquisições aí. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Se foram aquisições que valeram a pena. Galera, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou!